É uma grande oportunidade para trazer as pessoas que estão super engajadas com as questões mais atuais de tecnologia, de informação e comunicação, juntas no mesmo espaço, trocando práticas descobertas e novas ideias nessa área. Então, o Instituto Natura está aqui principalmente pelo lançamento da parceria desse novo projeto que a gente está concebendo junto com o Instituto Ayrton Senna, Joy Street e Fundação Telefônica. A gente veio aqui para compartilhar esse momento do lançamento dessa parceria, que a gente acredita que vai ser um projeto super inovador no que diz respeito à aplicação da tecnologia de informação e comunicação na prática pedagógica, sem perder de vista a importância dos professores no processo de aprendizado e esse processo de aprendizado centrado no aluno. Então, é um projeto super promissor que a gente está acreditando e investindo nessa nova parceria. Bom, que aproveitem muito esse momento aqui, que troquem muita informação, que divulguem, que coloquem nas redes sociais para quanto mais pessoas tiver essas informações, as coisas que estão acontecendo aqui, mais aprendizado, mais conexão, melhor para todo mundo.